Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que acompanham o Portal Soagro. Não deixe de se inscrever, aqui tem os diversos vídeos, além dos vídeos da agricultura, tem os vídeos também do tempo. Lembrando que aqui é para o Paraná, Santa Catarina e Brasil, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Então vamos agora ao nosso tempo. A frente fria está avançando muito lentamente pelo Paraná, tem áreas de chuva, trovada. Vamos aqui dar mais uma atualizada. Nós estamos com o tempo bem nublado, em grande parte do estado, e tem áreas de chuva pegando aqui. Ela pega aqui uma linha entre o Moarama, Campo Morão, Telemaco Borba, indo até a divisa com São Paulo. Tem chuva e trovada nessa região, já teve aqui também. Tem aqui nessa outra imagem do radar aqui. Vamos pegar aqui. Tem a chuva que pode ter alguma trovada com granizo. Então tu vê que ela está passando aqui lentamente nesse sentido, subindo um pouco. Pode até ter alguma instabilidade também nessa parte norte do estado, até o final do dia, noite de hoje, ou madrugada e início da manhã de sábado. E aqui está indicando o que? O acumulado dos 10 dias. Tu vê que vai chover bem. Parte disso aqui vai vir quando? Depois do dia 2, 3 de setembro. Uma pequena parte vem agora. Aqui chove menos nos próximos 5 dias. Então, boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui no Paraná vai vir entre os dias, mais ou menos, dia 1, 1, 2, 3. Aqui no domingo pode ter alguma instabilidade. Domingo não, na terça-feira. Então, o sábado melhora em grande parte do estado. A chuva fica mais por aqui. Domingo, tempo bom. Segunda, tempo bom. Na terça pode ter instabilidade nessa área aqui do Paraná. Então pode ter alguma coisa que pode pegar a região ali de, vamos dizer assim, da metade para o norte do estado. E aí na quarta-feira volta a melhorar, quarta e quinta. E tem provavelmente chuva aí no dia 1, 2 e 3 de setembro. Então, dos 10 dias, concentra mais no finalzinho de agosto e início de setembro. E depois vai aumentar. Se a gente colocasse os 15 dias até o dia 8, aí o estado ficaria com bastante chuva nesse sentido. E aqui, a anomalia dos próximos 15 dias. Bem acima do normal em todo o Paraná. Nesse período é como se fosse um volume de 30 dias em 15 dias, mais ou menos isso. Então, chove bem no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Santa Catarina, São Paulo e principalmente a metade norte do Paraná. Ajuda para quem está precisando de água, pode atrapalhar para quem estiver na colheita do trigo. E claro, junto com isso, o risco de granizo e vento, isso não dá para descartar. Na temperatura, isso aqui não é chuva, aqui é a temperatura agora. Isso aqui é a anomalia da temperatura de hoje até o final de agosto. Podem ver que nós vamos ter temperaturas abaixo do normal em toda essa área do mapa aqui. Mato Grosso, no Sul, São Paulo, Paraguai e Sul. O verde é onde é mais acentuada. Vai de 4 a 6 graus abaixo do normal. Aqui em torno de 1 grau, 2 graus abaixo do normal. Grande parte do estado de 2 a 4 graus abaixo da média. É bem significativo com um período de 5 dias. Pode ter geada no domingo, toda essa região aqui pode ter geada, principalmente nos campos de Palmas, ao redor de Guarapava, algumas áreas aqui do Sul do Paraná. Pessoal que tem combate a geada na fruticultura, muita atenção de domingo para segunda, de sábado para domingo, domingo para segunda. Também vai afetar toda essa região aqui, temperaturas abaixo de zero. Aqui na Serra Catarinense pode chegar no domingo e na segunda entre 4 e 8 graus abaixo de zero. Tem recheado até aqui no litoral sul catarinense. E aí quando chega no período ali do dia 2, do dia 3, deixa eu ver, é de 3 a 8 de setembro, já está se desenhando outra grande massa de ar frio avançando. Ela está por enquanto continental aqui, depois ela vai avançar nessa direção. No momento, tu vê, começa a esfriar aqui, principalmente entre o dia 2 e 3 de setembro, começa a esfriar bem. Primeiro dá uma aquecida, depois esfria, vai ter instabilidade entre os dias 2, 3, 4, 5 e 6 de setembro. Por enquanto está se desenhando um frio úmido. Como ainda está longe, vai ter muita atualização, não está escape de dentro dos primeiros 10 dias de setembro. Nós temos temperaturas abaixo do normal e risco de alguma geada tardia que possa afetar o trigo e as frutas. Então, pode ver que setembro vai querer aprontar com o frio bem acentuado se desenhando. Vamos torcer para que seja o menos problemático possível. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam também, aqui tem vários canais parceiros. Aqui já tem a previsão para o Nordeste e para o Sul do Brasil em relação até começo de outubro. chuva típica no central e risco de frio tardio que já vai incomodar. E aqui no Nordeste, chuva fora do padrão no Mato Piba. Você aproveita, se inscreva, acompanhe os vídeos, dê um like tanto aqui quanto também no portal Soargo. Voltamos na segunda, um bom fim de semana a todos. Ronaldo Coutinho. Tchau. 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 Tchau.